Um abraço aí, para não esquecer da rapaz aí, Samuel, Fernando, Tiago, Ragurizaru, estamos aí, estamos firmamos aí, a galera do SD em peso aí, a galera do Jardim Vitória, aí a MC Guri vai fazer um bailinho logo mais, daquele estilo, viemos de vanzinha, não tinha avião, ficou fechado lá, e mais tarde bailinho no interior, foi.